É, e o Brasil vai desenvolver um teste para detectar o Zika vírus nas bolsas de sangue dos hemocentros de todo o país. A ideia é que a doença seja incluída no teste de controle e segurança do sangue realizado para identificar o vírus do HIV e da hepatite B e C. A ação contará com o apoio dos Estados Unidos. A produção do teste com a inclusão do vírus Zika será feita pelo laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E a previsão é que esteja disponível nos laboratórios da rede pública de saúde até o final deste ano. Já estão em andamento outras parcerias entre os dois países, como a firmada com a Universidade do Texas, para o desenvolvimento da vacina contra o vírus Zika.